Um tema que o senhor tem explorado bastante é o econômico, o novo marco fiscal acabou de ser aprovado em comissão, vai para o plenário, como é que o senhor vai votar? E o que o senhor acha da atuação do governo? O senhor acha que os juros já não era para ter, o Banco Central já não era para ter sinalizado que iria baixar? Os juros só não baixaram no nosso país por conta da instabilidade criada pelo presidente da república, que fica todos os dias falando sobre a economia como se fosse comentarista de futebol. E isso causa uma instabilidade econômica ao país, mas que eu espero que na próxima reunião do Compom a gente já tenha condições de reduzir os juros. O excelente trabalho do presidente Roberto Campos vai ser reconhecido dentro de pouco tempo, quando nós vemos a inflação caindo, os juros baixando e é uma política fiscal responsável graças ao seu trabalho na frente do Banco Central. E o marco fiscal o senhor vai votar? Nós estamos votando contra, enquanto ele não estiver mais rígido e colocar condições para que a gente possa votá-lo a favor, para que a gente possa manter uma política fiscal mais justa, porque ele não está enfrentando a questão do endividamento. Quando você sobe muito a dívida pública, aumenta a inflação, aumenta o custo das pessoas e isso o atual marco, do jeito que está, não está contemplando. Mas nós vamos lutar no plenário para que ele acolha a nossa emenda para limitar a taxa de endividamento do nosso país a 80% do PIB.